E hoje em Rio Preto, um encontro reuniu personalidades dos setores de varejo e de franchise do Brasil. Foi uma troca, uma oportunidade de troca de experiências e também de discutir os atuais cenários político, social e econômico do país. Com uma linguagem objetiva e atraente, Flávio Rocha, presidente de uma rede de lojas e pré-candidato à presidência da República, falou sobre o papel do empresário na mudança do cenário político brasileiro. Para ele, o período que parece ser de retomada da economia e a disputa eleitoral do segundo semestre de 2018, trazem desafios e possibilidades de crescimento para os gestores. Nós vamos nos conscientizar que nós somos 98% da população que paga essa conta. E nós temos que sair da toca, assumir as rédeas do processo e exigir que o Estado volte a ser um instrumento de servir a população, e não uma corte que nos trata como súditos. O objetivo deste encontro é discutir principalmente o crescimento do setor de varejo e franchising, sem deixar de lado o perfil do LID, um grupo de líderes empresariais preocupado com a construção de uma sociedade consciente e desenvolvida. O objetivo é unir conhecimento, trazer grandes especialistas. O evento do LID promove o network e a gente quer fazer negócios. Então a feira é para fazer com que todos os fornecedores desse segmento possam se aprimorar, se profissionalizar. Em um formato de feira com expositores, os participantes puderam visitar os estandes e estreitar os relacionamentos. Emerson Destro, presidente da Abade, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, enfatizou a importância do envolvimento do empresariado no cenário político nacional e disse que apesar da crise e das dificuldades enfrentadas, o país já voltou a dar sinais de recuperação. A gente veio de um ano onde o setor atacadista teve uma queda real de 4% no ano de 2017, frente a 2016. Porém, olhando os números na ponta, ou seja, a preço de varejo, houve um crescimento do mercado, do consumo no país em torno de 4%. E esse crescimento nos motiva. As expectativas, ainda que positivas, são incertas. De concreto mesmo, só as constantes mudanças. Com certeza a gente precisa defender uma boa reforma política para que essa questão de representatividade mude e o país consiga dar passos largos com seus verdadeiros representantes, com quem realmente está preocupado com o médio e com o longo prazo do nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.